O pecado de Saúl, a desgraça de Saúl, não aconteceu porque ele simplesmente se levantou como rebelde contra a vontade de Deus, mas porque ele simplesmente flexibilizou aquilo que Deus tinha falado para ele. O diabo não precisa que você chute o balde, o diabo só precisa que você flexibilize os princípios da palavra de Deus. Quando você começa a pensar, bom, não é bem assim. A Bíblia diz isso, mas isso é para aquela época, não vale tanto para hoje. Saúl foi nesse caminho e o fim dele foi uma desgraça ao ponto de Deus virar para Samuel e falar, até quando você terá pena de Saúl? Porque eu já o rejeitei. Pare para pensar, o Deus do universo, esse Deus que nós costumamos falar de uma maneira verdadeira, obviamente, como Deus de amor, Deus de compaixão, esse Deus falar, eu o rejeitei, eu não quero mais. Tudo porque Saúl havia começado a flexibilizar a palavra de Deus com boas intenções, bem provável, porque ele vira e fala para Samuel, eu guardei um melhor agrado para sacrificar o Senhor. E Samuel fala, tolo, é melhor obedecer do que sacrificar agora, Deus tirou o reino de você. Muitas pessoas com boas intenções flexibilizam a palavra de Deus. E lá em Niterói, eu costumo ouvir assim, olha, eu não estou fazendo isso, mas Deus sabe do meu coração. Deus conhece, Deus sabe, Deus sabe do que eu estou passando, por isso que eu não estou obedecendo. Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe das minhas carências, Deus sabe daquilo que está me faltando, Deus sabe o quanto eu estou apertado financeiramente e por isso que eu não contribuo com minhas ofertas, meus vídeos, Deus me conhece. Isso se chama flexibilizar a palavra de Deus. Isso é o que Samuel talvez falaria, a mesma coisa para você ou para pessoas que falam isso. Melhor é obedecer do que sacrificar.